é melhor fazer uma coisa meio borrada e virou o borrão, que é isso aqui que virou a moda. E aí chegou um momento de visível, atividade, marcada, marcada tudo aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui, né, meu, olha, isso aqui é para abrir mesmo, tá, para você não poder e não precisar. Uma coleção significativa de artefatos líticos de pedra que remontam a uma antiguidade muito grande e as pesquisas têm indicado para um período de mais ou menos 4 mil antes do presente. Então, para nós é uma grande oportunidade fazer um trabalho no qual não só a gente consegue revelar parcelas do conhecimento da sociedade do Brasil Império no século XIX, como também de ocupações mais antigas no Rio de Janeiro. E agora, para 2016, fazer um catálogo bacana, contextualizado, circunstanciado. O sítio da Leopoldina é um sítio realmente extraordinário, né, que nos tem reservado uma série de surpresas porque, apesar da gente ter a ideia de encontrar material arqueológico nessa região, nós não contávamos que encontraríamos uma quantidade tão grande de material com tanta importância como ele tem e, principalmente, pelo estado de conservação que é praticamente exemplar. Esse aqui é um instrumento fundamental para a gente porque tem vários...